E aí feras, mais um vídeo aqui pro canal E eu tô fazendo meu almoço agora, vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer de almoço E conforme vai passando o dia eu vou filmando pra vocês, tá bom? Aqui está o meu feijão Aí que tá o arroz E aqui tem couve-flor e como que fala? Batata salsa Que eu vou escorrer a água E aqui tem bacon que tá fritando E assim que fritar eu vou jogar o ovo por cima e mexer Esse vai ser o meu almoço do Heitor Ó feras, aqui tá meu almoço preparadinho Só falta colocar o resto das coisas aqui no prato Tem arroz, feijão Ó, separei tudo aqui, tá o bacon com ovo E agora a gente vai almoçar Isso Que legal mamãe Ai meu Deus, é muito legal esse negócio Bom dia feras, olha como o Heitor tá aqui Andando na motoca dele, já cedo com o pai dele Amor, quando você quiser virar pro lado, você vira com a corda, tá? O seu caressolar tá lá dentro da casa Olha ele brincando com o pai dele Mostra essa corda atrás aí Ah, que gostoso brincar na motoca Pézinho cruzado é mais bonitinho Ai meu Deus, você é muito lindo esses dois Ó feras do sol, tá ali, acabou de nascer Acabou não, já é umas nove horas da manhã Olha onde o Rick tá, tá ali em cima com o Heitor Deixa eu filmar pra vocês Nossa, tá aguentando demais aqui Ai, que lindo Ai, que lindo Lá embaixo mesmo? Lá embaixoão? É Vamos Mas eu vou passar lá em casa Pegar uma coisa pra não comer Porque eu tô com fome Mas vamos lá embaixo, feras do Heitor Vamos lá com a gente, tá bom? A gente vai lá na casa da Ângela Onde era a antiga casa dela Porque a casa dela agora é lá, ó Atrás daquela árvore lá é a casa dela agora Daí ela se mudou, faz um pouco tempo Eu tenho que mostrar a casa lá dentro Que eles pediram Depois eu mostro pra vocês, tá, Fera? A casa da Ângela, como que tá lá dentro, arrumadinho E a gente tá descendo lá embaixo Lá embaixoão Que eu já desci um monte de vez lá Pra ver como que tá lá O Heitor vai com a gente Ó, Beia, vou passar ali em casa Ó, Giferas, ali é minha casa, ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó, a cerca tá meio que caída Ó, aqui é minha casinha Vamos dar um passeio pelo sítio Vou mostrar pra vocês Ó, minha casa é essa daí Essa vermelhona aí Deixa eu passar aqui na frente do link Ali tá minha área Ali tem um saco de lixo Que a gente tem que levar pro lixeiro levar Aqui passa a coleta de lixo, tá Na estrada ali, ó Passa o lixeiro Pegando uns O lixeiro é minha casinha, ó Daí ali é a casa da minha mãe Meu pai tá fazendo um muro ali Ele tá arrumando aquela Essa cozinhazinha aqui E a gente vai descer lá embaixo Eu tô toito Eu vou passar aqui em casa Pra pegar um Uma bolacha Uma coisa minha comida Aham Ó, Feras, peguei uma bolacha E dois Yakulti Um ovo da Furrique Que ele pediu Yakulti é leite fermentado É dessa marca aí, ó Aqui na Gurt Feras, a gente andou tudo isso Traz aquelas árvores ali, ó É minha casa A gente já tá aqui embaixo Ó Na plantação de amora Que aqui meu pai e minha irmã Trabalham com o bicho da seda Eles tão descendo lá embaixo agora Já falei isso pra vocês, né Mãe, agora Deixa eu carregar o tuto E se filma eu Eu subindo com ele? Eu subindo com ele? Tá bom Tá um pouquinho longe Quantos metros tem lá embaixo? A gente vê uns 200 Uns 200, 300 metros Tá lá embaixo Feras Não dá 500 metros 500 metros é metade de mil quilômetros, né B? Dá mil quilômetros? É mil metros, é um quilômetro? Não, eu sei, mas aqui não dá 500 metros Aqui dá uns 300 metros Mas já dá preguiça de descer Depois subir Sou sedentária Eu queria, tá legal andar? Tu não queria que eu filmasse o sítio? Tô filmando um tour pelo sítio Feras, ó Esse lado aqui não é nosso não, tá? É do vizinho Dessa cerca aqui, ó Pra lá é do vizinho A nossa é daqui pra cá E tem muita terra Feras, não dá pra filmar o sítio inteiro Que é muita, muita terra Vai lá pra finalzão Sim, muito lá pro final Lá atrás Lá atrás daquelas moitas Lá Lá pra lá daquelas árvores Não lá naquelas árvores Mas tipo, pra baixo daquelas árvores ali É muito longe Sério, o sítio é muito grande Eu sempre falo pra vocês Aqui tem sete alqueres e meio Quase oito alqueres de terra Então faz a conta aí Pesquisa no Google Quantos que dá oito Sete alqueres Oito alqueres de terra Porque aqui é quase oito Falta um pouquinho pra dar oito Oito alqueres de terra Pra vocês verem quantos metros dá Tem muita terra, sério Eu acho bastante Não é uma fazenda É um sítio, tá? E não é uma chacra É um sítio mesmo Chacra É menos de um Até um alqueri é chacra Dois alqueres é chacra Passou disso já é sítio Aí fazenda É tipo 500 alqueres Não, 500 não Quinze alqueres Dez alqueres Quinze alqueres Tipo isso de terra Já é uma fazenda, entendeu? O nosso é sítio Vocês têm essa dúvida Bom, aqui esses alcalipto É tudo do vizinho Como falei dessa cerca Pra lá do vizinho Esse alcalipto é nosso Eu que plantei ele Eu tinha 8 anos de idade Quando eu plantei esse alcalipto Olha o tamanho que ele tá Mas ainda não dá pra cortar Ele tá fino Tem que engrossar mais E é isso A gente tá chegando quase ali na Ângela O sítio aqui é bem gostoso Muito gostoso, sério É o melhor sítio que eu acho assim Da redondez É a nossa Nosso sítio Aqui tinha um pomar Aqui embaixo Só que Tá ali o pomar ainda Aqui, ó Só que tá tudo Abandonado Ó Tudo cheio de mato Pumar Tem um monte de pé de fruto aqui Só que abandonado Daí Os pés tão morrendo Os pés de fruto E aqui tinha uma plantação de cana Aí eu acho que O pai matou os pés de cana Vou plantar de novo Pra replantar Minha mãe Ela ia fazer a casa dela aqui, ó Nessa Onde tá essa mangueira de vaca Aqui Só que Ela resolveu fazer lá em cima Que é mais perto Do barracão Do bicho da seda Pra ela trabalhar E nós estamos aqui O Mel tá lá embaixo Pegando o resto da mudança Que eu vou filmar pra vocês Já estamos quase chegando Ali na casa dele Muito gostoso aqui Vocês pediram um tour pelo sítio, ó É muito grande aqui Vai lá pra lá Tem uma plantação de milho ali Que vai lá longe Aqui tem Acho que cinco represas Tem sete minas Só que a gente só usa uma mina As outras minas É nove minas? Nove minas de água Que a gente tem aqui Aqui é muito bom de água O sítio, sabe? Tem nove minas Cinco represas Só que As minas A gente só usa uma Uma só que tá arrumada As outras Tá tudo estourada A gente não usa Aqui, ó A antiga casa da Ângela A Laís lá Pegando o resto de mudança No carro Nós estamos aqui, ó Carrinho aqui As mudanças Máquina de lavar Sei lá tanto Sabão de sono Tá lá em casa O Arthur tirou Tá lá em casa E esse carrinho de co... Ih, tô entendendo nada Mô, olha aqui Vamos separar aqui Do creitor Não faz aquela musiquinha? E abre o coração Foca, menino Pera, tem muita coisa Pra eles levar Tem a tela ainda Tem cortina pra eles tirar Tá uma bagunça aqui, né Porque a mudança é assim mesmo Eles vão vendo que não presta Ó, tem o skate Das crianças Tem coberta O quarto da Ângela É o que tá mais vazio Tem aquela cadeira ali Nossa, tem coisa, hein? Tem sapato ali no chão O banheiro O que tem que ter no banheiro O banheiro não tem nada Ó, o banheirinho Dez, antigo Depois eu vou mostrar pra vocês Como que tá o banheiro lá de cima Esse é o banheiro antigo Dez Dez Deles Eu falo muito caipino Meu, pode ser Tem aquela máquina Que a gente costura pra levar Ó, o mariquinho dela Aqui tá muito sujeira A cozinha dela Esses eram os móveis dela Ó, fogão Os móveis dela Só que ela tem outro já Que ela ganhou da minha tia Vou mostrar pra vocês Um aranjadinho É isso, ó Muito bagulheira E algumas coisas Tem que levar embora Tipo essas louças aqui, ó Copa Essas coisas tem que levar embora Aqui fora Ó, tinha um fogão a lenha Tem esse baú aí Que tá cheio do quê? De tranqueira Eu quero ver como é que você vai Enfiar tanta coisa lá dentro daquela caixa Não sei Acho que é Ó, chegamos aqui na casa da Angela A casa nova dela Eu vou avisar pra vocês lá dentro Como é que tá Acho que são roupas usadas E aqui fica a cozinha dela Não, aqui fica a sala Aqui vai ficar essa mesa de jantar E tá tudo bagunçado aqui Porque as crianças estavam dormindo Vocês acordam à tarde Acho que agora é umas 10h30 Quase 11h Tá cheio de coberta No sofá E estava dormindo aqui no sofá Porque a Lina tá posando aqui Ó o banheiro aqui O jeito que é, bonitinho Ó o banheiro Bem diferente do lado de baixo Aqui é o quarto da Angela Que também tá bagunçado Porque eles acordaram Nem arrumaram as camas Não reparem na bagunça, tá, fera? Se vocês são de casa Aqui é o quarto do Leandro Que ele tá dormindo ainda Olha o que temos aqui Olha a cozinha da Angela O jogo de cozinha dela A Lina tá tomando café Você lavou seu cabelo por acaso? Olha aqui Não vou filmar ele Vou deixar pro Instagram só Eu tô no canal aqui Aqui tá a Lani Quem que arrumou a cama? A Lini? Você já arrumou tua cama ali? Uhum Olha lá Opa, filho Opa A Lini já arrumou a cama dela E o resto tá tudo dormindo aqui A Angela tem dois armários Que essa ela tinha comprado Pra casa nova Mas ela ganhou aquele lá Da tia Irolda Daí ela montou esse daqui Aqui E deixou o outro aqui Mas tem muita coisa Pra arrumar na casa Tem que pintar Tem que fazer muita coisa Aqui ficou a geladeira Aqui tem outra mesinha Ali tem uns potinhos Da Puerra dela Que ela ganhou da Ingrid Ela ganhou tudo da Ingrid Esses potinhos aí Bom, aqui é a casa da Angela Ficou bem arrumadinha O Heitor já tá ali Fazendo bagunça Aqui fica o barracão Do bicho da seda Ele ficou bem pertinho Pra ela trabalhar Pra casa da mãe Atrás da casa da mãe Essa é a minha casa Tudo perto um do outro Tem que ter informador É só um do outro Nem sabe Aham Heitor Uh Aqui é o papai Olha aqui o papai Olha a mamãe Tá puxando você Aqui é o papai Aqui é o papai Aqui é o papai Aqui é o papai Ó a papai Ó a fera Chegamos lá do terreirão Da casa da minha irmã E agora E agora a gente E agora a gente Tá fazendo Inalação E agora a gente E agora a gente E agora a gente Vai fazer meu almoço É pera Eu vou fazer meu almoço E depois eu filmo mais pra vocês de tarde Tá? Tá? Se ferrou Sai embora Não vai levar na boca Vem Vem Não vai levar na boca Vem Não dá pra você entrar Vai ficar mais Vai fazer Dava sim Não dava Dava Dá o Leandro agora O Leandro perdeu de primeira Eu também quero de primeira Você perdeu já Agora eu vou de volta Não, tem que ir a rodada inteira Pô, dois, dois Não, três Eu, ele Vai Daera Eu, ele 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 As mulheres lavando a louça E a Aline tá aqui lavando a louça Dá um oi pro meu canal, Li Eu esqueci de filmar a janta A criança tá brincando A criançada brincando naquele joguinho da batata ali Quem pegar aqui pula, perde Olha lá, perdeu O Heitor tá aqui brincando com o Arthur A casinha da Rafa, a Ângela E o Heitorzinho e o Arthur Olha a Rafa Rafa, vira aí pra mim mostrar teu cabelo Olha o cabelo da Rafa, até onde vai? Tá vendo? Cabelão da Rafa Pronto, Rafa Rafa, vira aí Não, mas ele ficou com o dedo daquele Tá, deixa eu ver Agora é o João Traga aí o copinho Tá amassando o copo aí? É o João É o João agora? É o João É o João Não, é o João Acerta É eu, tira Só o Guzal Olha o docinho dele, gente Olha o docinho dele, gente Ai, que gostoso Olha a comidinha do Arthur Vamos brincar de cozinhar? Olha uma colher do Arthur no chão Aqui Na colher É As filhas Os filhos dos seguidores gostam de ver outras crianças brincando e eles assistem junto Olha aqui, tem recebido, verdade? Eles gostam de ver o Arthur brincando, as criancinhas? Fica toda assistindo Olha, Feras Eu recebi alguns produtos de cabelo Que vai sair lá no meu Instagram Então sigam lá no Instagram pra vocês não perder, tá bom? Vários produtinhos pra cabelo aqui Produtinho top Vem esse negocinho pra pôr aqui no produto pra poder espirrar E o Arthur já pegou aqui meu potinho pra fazer comida Eu tenho uma parinha Dá uma parinha pra mamãe Olha, que caro Olha o outro comentário da criança sobre a escada, né? Dá uma olhada, né? Isso aqui é... Olha Dá uma olhada da criança sobre a escada Ô, neguinho, sai daí! Ajuda, pai Ajuda, pai A mamãe pode comer esse? Pode comer esse? Não Você tá muito quente Ai, tá muito quente Mas então, a mamãe pode comer esse milhinho? Pode Pode Ah, de verdade Eu quero um papaizinho Só o de mentira Eu posso comer essa bolinha aqui? Não Tá muito quente O que eu posso comer? Você tá vendo? Posso comer? Ah, o que eu posso comer então? Claro que a mamãe pode comer Eu posso comer esse? Esse aqui eu posso comer? Esse aqui, ó Olha que lindo Eu posso comer esse aqui Esse aqui eu quero esse aqui Eu posso comer do mesmo jeito Quer que a tia abre? Quer que a tia abre? Eu quero papai Que eu sou pai Vem aqui, papai Vai lá, papai Você é papai dele Tudo certo? Vem, ó Papai 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 Olha aí, ó Tá cagado E agora? Troca o neném Já sarou Já sarou Já sarou Já sarou Já Ele tá picado Já é, né? 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 Já é A turma brincando de stop lá Eu não vou porque depois nem eu entendi a minha letra Eu não vou porque depois nem eu entendi a minha letra De stop É Vai 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 B, C, D, E, F, G, H, I, J, K K? Puta merda Não Não K não K não tem nada K não tem nada Vai Nossa Tem, Mael, K? Não, tem, mas só que não é tudo que tem Não, é por isso mesmo, vai, gente Eu já sei Ih, o Mael já tá perdendo já Minha soja é e tem nada Tá perdendo Não tem nada Não tem nada Ai, você vai pegar o celular, né? Três, pertão, o celular Vai, vai, faz stop, todo mundo parou? É, vai 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 Não, vai, não Vê quantos que deu aí Um, nove Caio O Juliano roubando aqui, é O Juliano roubando aqui, é O meu filho tá ali brincando Sempre um jeito com um animal nessa praia, que tá tudo certo É, parece que é uma bem legal, ó É Isso que eu vou mandar Que lindo Que lindo Que lindo Animal Que coala Ela tem qual que é qual Ela, cinco Quara com C Não, é não É É Quatro 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 Não, Juliano Você tá roubando Não A tua cara tá de medo Olha Vai 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 Não, e? Ele fez coala, gente E a sogra é o que? Cargenta É uma cuca É o que? Uma cuca Uma cuca Por que você? Não, é cuca da... É cuca É da cuca do... Ela marca Ela marca Não é um objeto Nossa E olha que a sogra mora aqui do lado É um objeto, Juliano? A cuca é... Minha sogra é... Vai falar qualquer coisa Não Não, a cuca do seu cítio do pica-pau amarelo Tem o cuca do cítio do pica-pau amarelo 10, 20, 5 Aquele louco Aquele louco Onde você ganhou? Onde você ganhou? Sim Onde você ganhou? O Juliano tá roubando Onde você ganhou? Eu tenho um líder Olha aqui, ó Tio, você ganhou Vai, vai, vai Ela também ganhou Que o i é 5 ou é? Que o i é 5 ou é? Que o i é... J, K... A, B, C, D, E... J, K, D, E... J, K, D, I, J, K... Vai o i, então Vai i Não, não, não Não, não, não Não põe a mão de mão ABCD E Nossa E E É o que? É E Nossa, o Juliano já tá terminando ali Ele não vai tentar depois Depois ele vai inventar na cabeça Porque a câmera é parecida com o dos outros Olha só Se temos um bebê celoso Aqui Olha isso, gente Cadê o sorrisão da mãe? Ai, que lindo dentinho Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Olha esse bebezão Olha esse bebezão Ó, Feras, a gente chegou já da Vanessa Como vocês viram, eu já dei banho no Heitor Troquei ele E agora a gente vai dormir Ó, o Rick já dormiu Tô aqui na sala com o Heitor Que ele tá acordado ainda Tá chato, já vai dormir, tá com sono Ai, Feras, o dia tava gostoso Com eles lá, jogando stop A janta tava maravilhosa, esqueci de filmar a janta só O dia foi muito gostoso Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E é isso, um grande beijo Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau